Música Heyo Tempo Traz de volta a minha rima Traz de volta a palavra que eu te dei no outro dia Heyo Tempo Traz de volta aquele dom, aquele flow Aquele som bom que não se apagou Heyo Tempo Traz de volta a palavra que já foi veiculada Mas que não perdeu o poder Heyo Tempo Vem depressa cá estou Onde está estou, para onde vais com Uma folha de papel Um beat básico Um MC segura o microfone de plástico Um apar improvisado Assim improvisado Duro nas palavras no momento mágico Convite, presta viagem Convicto e com coragem profundo Na mensagem direto, na abordagem Excesso de bagagem, sem cortes, sem paragem Quando eu entrei na série bro Já gastava old school Matriculado na new school E o movimento já estava full de rap E pelo caminho que seguia A tendência é que a cada dia o rap morreria Mas népias, trouxemos em papéis e recordes E diz que batem todos, inclusive recordes Sim, e para que sempre te recordes Mantemos em movimento o movimento e o rap dos Cérebro recordes Heyo Tempo, não tem poderes suficientes para apagar aquele flow Que criamos num estúdio sem muitas condições Mas que trazemos com estudos, músicas com dicções E o resultado disso tudo são letras de mãos astutos Que presenteiam ao mundo poetas como Booboo, aka the booze, tal como o X espalhando a preciosa luz Luz incessante, carregada de palavras pesadas e elaboradas Para manter mentes iluminadas E no final da estrada é essa a recompensa Ver-te identificar com o rap que a gente pensa Há quem inveja certamente, porque não concerta a mente Para entender cada ensinamento Deste movimento que concretamente me completa a mente E é completamente o que nos mantém em movimento Estamos cada vez mais fetmanos Mesmo que transcorressem mais 4, 5, 6 ou 7 anos Desistência não aceitamos E o tempo vai correndo, mas o alvo nós acertamos Comemos bem no mesmo prato, bebemos tanto conhecimento Nosso passatempo é só vomitar Inovação, pois não há tempo para fazermos cenas derivadas Ter coisas alheias é só imitar Inovação, traz de volta a minha rima Traz de volta a palavra que eu te dei no outro dia Inovação, traz de volta aquele dom, aquele flow Aquele som bom que não se apagou Inovação, traz de volta a palavra que já foi veiculada Mas que não perdeu poder Inovação, vem depressa cá estou Onde estás estou, para onde vais com Classico-bélicamente dropando Escreva-se páginas rimadas do livro da minha vida E então, os valores do X eu vou achando E percebes que isto é cérebro E eu sou um em um milhão, sete cérebros fat E só três delas na track, trazendo rap que não vejo Frequentemente na net, conversos que entram na mente E vivem eternamente Tão intemporais que podes ouvir até dois mil e sempre Sempre em frente, não há crise que a gente não enfrente Entende, nossos legados resistem ao tempo E passa o tempo, e passa depressa Passa leve o que encontra, menos essa pressa Essa pressa que nós temos de cuspir o que cuspimos E cuspimos dessa forma dura Pois temos pressa de vestir essa peça e correr a beça Passa para essa formatura E dessa formatura, transforma essa formatura Uma doença que já não tem mais cura Perdição mais pura Mas passa de uma forma dura Só não esperes quando a minha mente forma dura E ao tempo Traz de volta a minha rima Traz de volta a palavra que eu te dei no outro dia E ao tempo Traz de volta aquele dom, aquele flow Aquele som bom que não se apagou E ao tempo Traz de volta a palavra que já foi veiculada Mas que não perdeu o poder E ao tempo Vem depressa, cá estou Onde estás, estou Para onde vais, com E ao tempo 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 E ao tempo